Ok, Rico Fazeres faz uma surpresa ao Dazer. Será que é Rico Fazeres? Nem a Mariana sabe. A Mariana sabe? Não, nem a Mariana sabe. Vamos se encontrar. Ah, pois é. E agora? Vira para cá, vira para o outro lado. Uau. Não, não sabe. Fecha os olhos. Uau, deu-lhe uma cena do intro, que fixe. Ele adora, o Dazer adora. Fecha os olhos, vai à frente. Se não gostar, vai já para a piscina. Porque não recebo. Vocês não me mandam, António. Vocês têm que mandar para a Riaxpaçada. Espera. Não deixe cair. Abre os olhos e vira-te. Está para mim? O que é isso? É para mim, do dia a dia. Estavas a ver? Andavas à boia atrás dela, não era? Que fixe. Olha que fixe, mano. Mas eu acho que tenho a edição depois completa. Depois, quando eu trouxer as caixas lá da minha sogra... Vocês não têm... Tens que lempar o pó. A caixa é completa. Tens que lempar o pó. O Dazer gosta do Edith. Aliás, dá para ver aqui se eu fizer assim. Se eu fizer assim. Mas se tem mais valor, não limbes. Levas uma estátua com pó da casa do Rick. Vocês não têm noção do que onde é à procura desta. Mandem para o Rick dos passados. Ele é mega fã. Eu a gente pôr em branco. Compras um... Pois é, Xero. Aquilo é bacano. Estás novinha. Estás assim. Brutal. O Dazer está bem contente. Não sei o que quer dizer. Vai, vai, vai. O Dazer também me faz destas no meu aniversário. Tem que fazer o mesmo. Agora, no aniversário do Dazer, tem que lhe dar um canguru ou uma coisa qualquer. O Dazer e a Mariana também me fazem destas. Também me oferecem estatuetas e cenas bué da banca. E pop figures e o raio. Tem lá ainda uma cena que eles me deram. Que é brutal. Que é tipo a cabana do Hagrid. Para pôr na parede. Tenho que chamar o meu amigo da Bricolajos para ir lá fazer furos na parede. Para eu pôr aquilo na parede. Está há bué da tempo e não consigo encontrar. Agora conseguiste achar. Exato, é isso mesmo. Exatamente por causa disso. Eu estou contente de estar aqui com vocês. Eu vou ser sincera. Eu fico muito feliz por ele por ele receber estas coisas que ele gosta tanto. Olha o pó. Olha o pé. Olha o pó. Olha as calças. Olha as calças. Olha as calças. Cada pózinho é um euro. Cada pózinho é um euro. E dá uma rir. Esta aqui vai mesmo para onde eu tenho os escudos e canjos. Que eu vou ficar a vê-la todos os dias. Muito fixe mesmo. Muito fixe. O Deezer gosta de aboedit, mano. Portanto, olha. Muito fixe, meu. Gana riquezão, meu. Gana riquezão. Gana prenda. Tchau. Tchau.